Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para ativar ou desativar a inversão de cores aqui na tela do seu aparelho. Então para invertermos a cor, vamos clicar aqui em configurações, depois vamos rolar lá para baixo até a opção configurações adicionais. Vamos clicar aqui, em seguida nós vamos precisar clicar aqui embaixo, acessibilidade. Vamos clicar nesta opção, em seguida vamos trazer aqui para o lado até a opção visual e aqui nós temos inversão de cores. Vamos clicar nesta opção e aqui ele vai pedir para você ativar, usar inversão de cores. Você pode usar a inversão de cores, você ativa aqui. Em seguida você pode inclusive criar um atalho, atalho para inversão de cores. Aí aqui no caso vai ficar um atalho, basta você clicar aqui no atalho e sempre que você clicar ele fará esta alteração da cor. Então quando a gente volta aqui, a alteração da cor foi feita, no caso a inversão das cores foi feita. E se em algum momento você quiser voltar e desativar, você clica aqui no acesso rápido, no atalho, ele desativa ou ativa, basta você pressionar. Então é desta forma que você faz a inversão de cores aqui na tela do Xiaomi Redmi Note 8.